E aí galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Eu sou o Cleita, professor de violão Já peço pra você deixar um like aí no começo do vídeo E se você for loupe aqui, já se inscreva aí no canal Porque tem dicas quase todos os dias aqui de violão, tá bom? E tudo o que você precisa pra tocar violão está aqui na descrição Aproveite os cursos que estão em promoção, tá bom? E sem mais enrolação, vamos lá aprender essa música Na primeira parte você vai usar apenas 4 acordes Que é Sol maior Dó com nona Lá menor E Ré maior Eu vou cantar aqui a primeira parte Se ligue na sequência e no ritmo E depois eu explico pra vocês, tá bom? Fica assim a primeira parte, ó Toda braça é muito bem-vindo Só que o C é mais apertado Oh, 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 oh Você foi um corpo em minha semana E aquele que eu me calçou e sonhou Eu ia acordar pensando em você E eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia A ver que eu sei da sua companhia Eu e você e ele sem parar Amar, amar, amar Então só com esses quatro acordes, galera, você vai tocar boa parte da música Até na parte do refrão Então vamos lá aprender a sequência e o ritmo Bom, eu vou ensinando aqui a sequência que é bem mais fácil de você pegar Tá bom? Na primeira parte você vai tocar Sol e Dó com Nona Tá bom? No Sol você vai começar uma vez O ritmo completo Duas vezes Aí repete de novo Sol duas vezes Aí depois o Ré pro Dó com Nona duas vezes também Aí pra baixo do Lá menor Lá menor uma vez Aí é pro Dó também uma vez Sol maior uma vez E Ré uma vez Aí repete tudo de novo Lá menor uma vez Dó maior uma vez Sol maior também uma vez E Ré uma vez E o ritmo que a gente vai usar nessa música inteira é É isso aqui ó Duas pra baixo Duas pra cima e uma pra baixo Pra baixo pra cima e pra baixo pra cima Ok galera? Esse é o ritmo que você vai usar nessa música inteira Qualquer coisa você vai ir voltando no vídeo Vai voltando até você pegar Vou fazer um ritmo mais lento Ok? Agora a gente vai pra parte do refrão Que a gente vai usar praticamente os mesmos acordes Vou tocar aqui Depois explico pra você Tá bom? Fica assim ó Eu juro Que eu não te amo um pouco Se quiser eu vir mais alto Vou gritar bem alto Eu juro Eu não te amo um pouco Eu ouço muito Bom, nessa parte do refrão A gente usa o mesmo ritmo Só que aqui a gente acrescenta esse acorde aqui Que é um Fá sem pestana Ok galera? Então nessa parte você já começa no Dó Eu juro Tocando duas vezes ó Aí vai pro Sol maior Toca só uma vez E vai pro Fá Eu vi mais alto Aí vai pro Dó Aí Ré Eu juro Aí volta pro Dó de novo viu? Faz Dó uma variação Ré uma variação E volta pra esse Dó com nona Tá bom? Esse Dó que eu tô usando aqui galera Você pode tá usando o Dó com nona Porque são o mesmo acorde Só muda que um é natural E o outro é o Dó com nona Mas tem a mesma sonoridade Olha só Tá bom? Então eu vou tocar mais uma vez Bem lento E presta bastante atenção Eu juro Aí vai pro Fá Se quiser eu vi mais alto Aí Dó Entendeu galera? Qualquer coisa vai voltando o vídeo Vai voltando até você pegar Tá bom? Eu espero que você tenha aprendido galera E se você gostou Deixa um like Se inscreve no canal Agora a gente vai tentar tocar A música inteira Lembrando que eu vou deixar A cifra disponível pra vocês Aqui na descrição Se você clicar e não achar ainda Não se preocupe Eu vou tá atualizando o site Pra você Tá bom? Então vamos lá Toda abraça É tudo Só que o céu é mais delicado Um carinho pra sempre gostoso Só que o céu é mais delicado Você foi embora E a vida dele só funciona Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia A gente ser a sua companhia Eu e você Quero nos separar Amar, 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 amar Eu te amo Eu não te amo pouco Eu amo Se quiser eu ver mais alto Vou evitar me lá no frio Eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser eu ver mais alto Vou evitar me lá no frio Eu te amo Eu te amo demais Beleza, galera Galera, eu tô gravando essa música Com a dor no braço aqui Porque eu fui vacinado contra a covid, né? E eu fui vacinado aqui Meu braço tá doendo Mas tô trazendo aqui o vídeo para você Tá bom? Então, consideração, galera Deixa um like aí Se inscreva no canal, tá bom? Deixa um comentário aí pra ajudar O YouTube precisa disso aí de vocês, tá bom? Que vocês interajam aqui Pro YouTube entender que você gosta do meu vídeo Tá bom? Então, tamo junto Agradeço demais E espero contar com você nos próximos vídeos, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí